Olá, meus amados! Hoje é dia 6 de julho, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E nós estamos aqui começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, que seja uma semana abençoada em nossas vidas e que nós possamos, junto com Jesus Cristo, dar conta de tudo que temos para fazer durante esta semana, sabendo que Deus está conosco em cada momento, em cada passo que nós dermos. Hoje o Evangelho está em Mateus capítulo 9, os versículos do 18 ao 26. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava, consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha! A tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! A gente vê aqui neste evangelho a maravilhosa misericórdia de Jesus por cada um de nós. Cada um de nós mesmo, porque olha, nós podemos ser a menina que morreu e nós podemos ser esta mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia e que apenas tocou na barra do manto de Jesus. Cada um de nós já viveu uma experiência dessas, uma experiência de morte, uma experiência de solidão mesmo. Essa mulher, ela tinha tanta fé. Nós tivemos dois exemplos de fé aqui. O pai da menininha, que era um chefe, que era um mestre da lei, que vem até Jesus e se reverencia profundamente diante dele, reconhecendo que Jesus tinha o poder para curar, para ressuscitar a filha. Porque ele já chega dizendo, a minha filha morreu. Para eles dizerem que ela tinha morrido, porque eles já tinham certeza da morte da menina. Eles sabiam que ela não estava dormindo. Jesus sabia, e o pai da menina também sabia que ela não estava dormindo. Porque se fosse esse caso, ninguém reconheceria o milagre. Então, já devia fazer, ó, tempo que a menina estava morta. Mas ele vai até Jesus, porque ele tem fé. Qual que é a situação? Que dentro de você já está morta. Que dentro da tua alma, você já não tem mais esperanças. Mas que você precisa acreditar que Jesus pode restaurar, que ele pode ressuscitar isso dentro de você. Porque para ele, tudo dá jeito, tudo. Ele é Deus. Não existe nada impossível que Deus não possa realizar na tua vida. Na tua situação de vida, na tua alma, na tua família, a situação que for. Se já está morta, se você olha e fala assim, isso não tem mais jeito, já morreu. Vá até Jesus. Jesus, ajoelhe-se profundamente diante dele. Reconheça que ele tem poder. E diga, se você vier, ela pode viver. Ela viverá. Ele fala assim, ó, ela já morreu. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Olha a fé desse pai. A gente precisa de uma fé dessa. A situação mais difícil da tua vida, que você não vê saída. Que é uma situação que, para você, já morreu. Pode mudar. Porque se você tiver fé e for diante de Jesus e se reverenciar diante dele profundamente. E dizer a ele, Jesus, eu acredito. Essa situação está morta já. Mas, venha e põe a sua mão. E eu sei que ela vai viver de novo. Entrega para Jesus. Assim como a mulher, que colocou a mão na barra do manto. Mas a fé que ela tinha era tão grande, que ela pensou. Se eu tocar na barra dele, eu vou ser curada. E ele fala para ela, coragem, filha. A tua fé te salvou. A fé dela produziu esse milagre. Peçamos que a nossa fé aumente. Tenhamos uma fé dentro do coração que tem sede, que acredita, que busca esse toque de Jesus em nossas vidas. Nós encerramos com o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto